Hoje nós temos um fenômeno muito maior de coronéis de polícia, delegados de polícia, hoje concorrendo para o cargo de deputado. Como o senhor avalia isso? Avalio pessimamente. Eu sou favorável a perder o cargo. Quem quer entrar para a política e é servidor público tem que pedir exoneração do cargo. Principalmente policial, militar, delegado de polícia civil, defensor público, promotor, juiz. Tem que pedir exoneração. Eu pedi exoneração. O cargo é estratégico. E quem quer ser candidato pede exoneração seis meses antes. Por exemplo, o Freixo é professor. Por que ele continua segurando o cargo de professor? Ele tinha que pedir exoneração do cargo, porque ele vai acumular aposentadoria. O Freixo está segurando o cargo para ele fazer uma dupla aposentadoria. Ele vai aposentar como professor e vai aposentar como deputado federal pelo Congresso Nacional. Então isso a Globo mostra. Isso é vergonhoso.